Nome muito suspeito. Noel? Noel, vi pouco. Tentei jogar com essa boneca, essa boneca é muito doida de jogar, é difícil jogar com ela. Ela tem, tipo, meio que como se fosse um sistema de hacker, de... Eita, pô, esse cara é bravo. Tendo esse especial cancel, umas paradas assim, só que é confuso de fazer. É muito... Eu não consegui jogar com ela não, mano. E falam que ela é fraquinha ainda. É foda. Na outra é muito difícil? Ah, sei lá, acho que não. Você pode fazer o... Eu lembro da discussão lá que o... Que o Juna tava causando dele ser fácil e eu concordo com ele. Ele é difícil de executar no nível mais alto, mas nível 1, que nem eu tô jogando com 9 assim, você pode fazer ele simples. Só não sei se ele é potente, porque, tipo, falta mix e tal. Mas ele é rápido, bate pra caralho. Pô, isso não conta, amigão. Não vale. Ah, ela comba com o negócio. Legal. Bela autocorreção pro seu lado. Eu ganho? Não, perco. Eu fiz de foda-se. Provavelmente eu ganharia se eu fizesse no segundo bagulho. Eu dei uma brincada com o Naoto. Não é tão difícil. Ah, que se você tentar otimizar tudo, você vai se foder, né? Aí você tem que ter execução pro bagulho acontecer. Aí você tem instante overhead aqui. Será que o low que você faz pega? E o TP de 6C. Uh, deu sorte. Uh, isso tem vulnerabilidade. Legal. Uh, e ela fez o Epidest pra passar por baixo. Não, saiu sem querer. Eu tava no ar. Eu tava no ar. Eu machei. Vai se foder. Droga, achei que ia pegar. O bagulho é gordo. Droga, eu tentei sair do chão. Eu podia ter feito ali. Apertar de novo? É complicado. Faz os combo trial dele pra você ver os combo bombom. Mas os combo bombom de trial... Os combo de trial dele é combo bom? Porque tem algumas estruturas sempre boas em trial. Só que tem muita coisa meme. Isso que é foda. Tem, tipo, que nem os... Eu sei os da Inomans. Os da Inomans tem um monte de coisa inviável que você consegue fazer ali. Em compensação tem um monte de coisa cotoco. O trial é legal só pra você jogar com boneco. Agora, se basear nele pra dificuldade é foda. Isso que eu falo. Os caras caem no meme. O boneco é simples de entender. E simples de operar no nível básico. No nível alto você vai sofrer mais que outro pra chegar? Provavelmente. Mas, mano... Aí eu acho que qualquer um. O jogo é difícil, né? Mas os bonecos é fácil. Até a Raquel, que é considerada uma boneca difícil. Você consegue fazer um nível básico dela fácil? Não é difícil não, mano. Caramba, eu tentei fazer... Tentei fazer o wake-up e o reversal. Não deu. É só no name? Ou famigerado? Não, tem um tracinho lá. Força a vista que você vê, Dado. Caramba, eu tenho que parar de fazer pressão naval. Assim, foda-se. E ele tá sempre indo pra overhead. Carai, ainda não. Tá com medo do... Do bagulhinho. Ah, é tudo... Tudo os bagulhinhos da instância dela tem vulnerabilidade? Essa bosta mesmo? Ah, que boneca. Tem astral. Opa, vacilei. Joga. Na hora que eu joguei a pedra. Mano, pior que eu tentei poder ser super duas vezes. Nas duas vezes eu fiz merda. Eu quero enfrentar esse doido de novo. Chega aí, fio. Foge não. Que raiva, mano. Só que eu não sabia aqueles bagulhos das instâncias dela. Tipo, a troca de... Desse meio hack que ela tem na minha intensiva. Eu nunca tinha jogado contra essa boneca. Eu brinquei já um pouco com ela. Pra entender como funciona. Só que fora isso, nada. Tomando um monte de overhead. Do céu, mano, fio. Droga, eu fiz merda. Uf, droga. Eu fiz um dash só, era pra ter apertado mais botão. Vamos ver daí. Tá. Tá. Caramba, o cara sempre vai prover overhead. Eu tô colonizando muito esse cara. Só que você não consegue interromper por causa dos hack. Então, é isso da boneca. Não defende as pedrada, foda-se. Droga. O bagulho vem com vários hitboxes. Não dá pra você interromper. Aí, esses agarrão que é foda. Toma esses bagulho à toa. Eu não sei enxergar. Olha isso, mano. Eu demoro muito pra ver. Ah, é fácil de agir. Vamos se foder, mano. Eu não consegui reagir a essa bosta, não. Mano, tem que saber o estilo do cara. Ou então tá muito acordado. Dá pra jogar mais com esse cara? Então, vou jogar mais com esse cara. É bom que eu aprendo essa boneca. É esperto, que ele gosta de overhead e gosta de agarrão. Vou dar só minhas umas também. Vai quase seis horas. É isso mesmo? Funcionando todos os esquemas. Puxar o pedido por poltro? Não é. Vai ser o jeito, né? Pelo menos que eu acho que aí eu vou ficar muito bombado. Eu não sei o que fazer, né? Não, qual é o start? Nossa, tá rolando um pancão. Ah, ele tem que saber as opções do hacker dela, né? Caramba, tem que agarrar aqui, Raiva. Se é comando de greve, né? Se você consegue apertar, provavelmente eu consigo fazer low ou abaixo. Só que se você der delay, ela vai me quebrar. Caramba, só? Eu sei que ele tava tentando fazer o super. Sabia. Joga, só que eu não sei punir. Tá? Deu até barstada. Vacilei. Bom, ó. Já deu pra aprender alguma coisinha aqui. Não precisa ligar pra perto do outro, só não tô perto pra ser agarrado. Opa, vacilei. Essa animação de carregado dela parece que é meio que obrigatória, né? Sempre que ela termina as strings dela. Ela foge pra caralho e eu não vou saber que ela vai pular lá pro outro lado do mundo. Que boneca. Droga, não pegou, eu não acredito. Droga, não pegou. E a rapada tem parada de tomar isso aqui. Ah, segundo dash pegou bem no esquema. Que raiva. Tem duas armas, mas considerado short range. O que que ela tem? Ela só tem o tiro de longe. Eu sei, eu dei uma brincada com ela. Ela tem poucas coisas. Ela junta as duas armas e forma a 12. Não me pergunte. Tá no jogo. O que mais que tem? Ah, e tem esse super que alonga e tem um... Não, eu não vi outro super. Droga, tentei reagir. Ah, ela consegue punir legal. Pressão naval, foda-se. Só que é foda que, tipo... Você defende, você não consegue interromper mesmo? É, eu tenho que usar... Eu acho que contra ela tem que usar bastante BB. Me fodeu. Me fodeu. É foda que, tipo, eu não sei quando que o cara pode agarrar. É muito roubado. Me dá uma situação sem agarrão mesmo, caralho. Droga. Não fiz super jump? Não fiz. Tentei fazer backdash. Não, backdash eu vou perder. Vacilei. Não devia ter feito backdash, não. Eu tava esperto dessa vez, eu tequei. Só que não era a vez que importava. Foda-se. Upa, esqueci que não pode ser não. É o segundo. Pegou o pré-jump. Que raiva, mano. Me pega nos bagulitão filha na puta. Eu vou segurar mesmo. Não, ele foi pro... Pro descansel. Que raiva, mano. Então, essa boneca assim, pô, que raiva. Eu queria aprender uma coisa dela. Sorte que eu tô jogando. Tá jogando fino de 9. 100% habilidade. Só isso que eu posso dizer. Eu erro coisa básica. Eu tenho que variar mais minha pressão e eu tenho que... Sei lá, tenho que melhorar algumas coisas. Com ela é engraçado. Tipo, é fácil de ver os pontos que eu tenho que melhorar. Eu tô mais apanhando contra o jogo mesmo. Ó, aqui eu tinha que ter caído defendendo com barreira. Só que, tipo, foi desrespeitar. Ah, eu tinha perguntado esse técnico pro pessoal antes. Caramba, eu tentei interromper. Ah, esse é o outro super. Esse super lembra Project X Zone, o esquema. Não foi bem no campeonato lá que você ia participar, Rio? Ou foi só... Não, ele conseguiu interromper. Droga, achei que ia pegar. É garantido, então, contra a overhead dela? Opa, não sabia que ia pegar. Opa, fiz merda. Droga, estrelinha, filha. Ela quase ainda passou o invencível por dentro. Mano, é difícil saber os negócios dela. Cê é louco? Full do jogador de Yu-Gi-Oh. Ó essa dos caras. Joga, eu tentei apertar o botão. Deve ter apertado o botão mais antes. Opa, fez merda. Quero só tecar um agarrão roxo. Se eu tecar um agarrão roxo, eu tô de boa. Agora você não pode apertar na pressão dela mesmo. Upa, tomei no cu. Eu não vou ter burst. Ah, que raiva. Eu só queria tecar um agarrão roxo. Nunca parou pra ver. Não é o boneca foda? O pessoal fala que é fraco. Mais uma? Dá uma grande final então, filha da puta. Quero ganhar uma, mas... Pior que é foda. É fácil explodir ela. Então é fácil você roubar o cara. Isso que é o foda da Nine. Ela é fácil de roubar. Então é fácil você... É esses bagulho que os caras não podem deixar se levar por... Ah, eu sou bom. Sua habilidade é galera de Nago. Galera spamando o Mega Fisto. Mano, é fácil você roubar os outros. Por isso que eu sou pé no chão com os esquemas. Eu gosto do visual dela e os bagulho das garruchas. Lembra a Gouldmilla do Phantom of the Star. Você sabe que vai vir, amigo. Você não defendeu? Você não defendeu? É, é foda que, tipo... Você tenta cair no... Você tenta cair no botão, mas você não consegue. Obrigado pelo Burst. Nem sai combo nenhum ali. Seu governo. Caramba, não conseguiu me agarrar ali ainda. Morri? Acho que eu ia morrer, né? Vou só defender porque eu tô até com medo. Isso sim. Pega sempre? Pô, acho que eu vou matar, hein? Uhuhuhuhu. Eu tenho mini-E-A nesse esquema. Sensacional, né? Pô, e pega sempre. Bom saber que sempre comba. Fala, me salvo. Fala, me salvo. Fala, me salvo. Não detesto esse string que eu faço. Vacilo demais. Droga, achei que ia pegar. Nossa, quanto um tech tem aquilo, mano? Você é louco. Não acredito que ele ainda conseguiu não ser punido. Filho da puta. Tava em cima dele. Aí, o corno faz esses esquemas. Mano, que raiva dessa boneca. Morra. Ô, invencibilidade. O que que essas porra é invencível? Boneca de corno do caralho. Boneca de corno do caralho. Vem aqui me enfrentar, corno. Fica aí com essas armas. Vem usar feitiço que nem gente de... De verdade. Ah, mas pra quem não sabe... Nunca tinha visto a boneca na vida, eu tô até de boa. Olha esse agarrão magnético. Eu tava longe pra caralho. Vai se fuder. E eu não fui pro dash duplo ali. vacilei. Opa. Perdei sem querer. Não, não. Tem que parar de... Se eu interromper, tem que ser com a enterrada, assim. Só que, tipo, aí eu fui muito de cima. Boneca amaldita, mano. Cê é louco. Essa cor aí que você tá usando é mod? Não. Cor natural. Essa aqui eu tirei o I.M. Coloquei de volta agora. Só que eu tenho que brincar de... De, 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 de. É no Dark que eu passo raiva, mano? Aqui eu ainda tive algum progresso. É isso que eu tô feliz. Mano. Eu vou matar esse Gaia hoje. Eu vou matar esse Gaia hoje. E vai ser das maneiras mais tóxicas possíveis. Nine me carrega. Vou me inspirar nela. E vou usar só o feitiço. Cês não tão pronto pra roubalheira que vai ser. Vou matar de primeira. Eu não devia ter borstado. Eu tenho que fazer... Eu comecei fazendo anti-aire nesse bagulho. Anti-aire é uma fraqueza que eu tenho nesse jogo. Levantei a dois hit. Tá, 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 tá. Droga, era 6A, só que eu me compliquei todo. Já era? Tá, acho que ele pode matar com o Super. Não tem como. Não, não matou com o Super. Matou no Predator, né? Porque eu quero sair do canto. Droga, ele faz dash. Mano, tem uma dificuldade pra dar dash aqui às vezes. É interessante esse cross. O cara simplesmente continua apertando porque ele tá invencível. Mano, ele tá invencível em todos esses negócios. Eu quero saber umas verdades sobre essas bonecas. Eu tô puto demais. Tentando apertar o botão não dá. Tô foda. Tem mais uma, pelo menos, pra... Pra mim tentar ganhar? Tem mais uma. Se eu ganhar essa, o Dota vai ficar 4. Pior que eu não posso porque é um 7. Quem mandou dar rematch? A culpa é minha. Ai, ai. Queira evita, queira evita, queira evita. Ei, Richard, só de boa? Chegou pra short stream? Que ofício. Olha isso, mano. Também o cara não tem neutro, cara. É só apertar especial invencível. E eu tenho que parar de tomar esse overhead. Eu não tô olhando pra tela. Tá? 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 Tá, tá, tá. Tá, tá. Chupa, bem feito. Só que eu tenho que parar de desafiar. Usa mais... Mais... Omni. Ufa. Não acredito que eu matei. Isso é louco. Essa boneca tira pouco dano. Ela tá tirando o mesmo dano que meus combos. Tá tirando 3 mil essa porra. Fraca meu ovo. Joga. Quase deu certo. Aí no final foi cruzado ali. Ó, esse botão foda-se aqui. 2 mil. Dropou o combo. E aí cai apertando o botão loucamente. E aí cai apertando o botão loucamente. O guarda pro super duplo. Isso sim. Droga, apertei o botão muito lento. Eu faço sem respeitar. Morri. Última chance que eu tenho. Última chance de ganhar 3. É hora da virada. É fácil. Eu consigo... É fácil. É possível. Eu consigo atropelar ela. Caramba, defendi o cross. Não foi cross, só falta. Eu não sei TK. Preciso TK melhor. Caralho, ela tem umas conversões absurdas. Aquilo ali converte. Você acha que você tá de boa? E vamos pro outro lado. Aí. De maneira... Talvez poética. Mano, isso não é fácil de TK nem fudendo. Quando eu vejo já é tarde, mano. Cê é louco. Dá não. Tchau pra vocês, gente. Eu fui mamado.